O amor é lindo porque sim, nos cinemas, brevemente. Portanto, esperamos por vocês, tragam a família, tragam os amigos, tragam o cão, o gato, tudo o que quiserem. Acho que até os animais se vão rir com este filme, portanto, tragam porque vai ser divertidíssimo. E contamos convosco, claro que sim, e esperamos que as salas enchem. Estamos com confiança. Venha! Amém.